Eu sei que não há muito o que eu posso fazer No presente é melhor você que essa eu fiz pra você Essa eu fiz pra você E ela tá linda arrumada Tudo lá tudo a mais gato E hoje ela tá comigo Casal perigo pela madrugada E hoje ninguém vai dormir É a lei da atração De salto ela fica mais alta Se sente mais gata E sente o mundo na palma da mão Na palma da mão De salto ela fica mais alta Se sente mais gata E sente o mundo na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão E ela gosta de dançar E hoje ela quem vai pagar Não dá pra discutir Quando ela bebe é melhor concordar E hoje nós vamos curtir E amanhã não se preocupar De salto ela fica mais alta Se sente mais gata E sente o mundo na palma da mão Na palma da mão De salto ela fica mais alta Se sente mais gata E sente o mundo na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Mano tô tentando musicar essa mina Transformando ela em rima Achando a melodia da música proibida E conheci essa noite Mas já seguia ela E não era de hoje Ela fecha o olho e dança Acende o cigarro Me olha Da deixa e me deixa Na palma da mão Na palma da mão Se oriente Eu sei que não vai muito É o que eu posso fazer Meu presente é minha música Essa eu fiz pra você Essa eu fiz pra você Essa eu fiz pra você Essa eu fiz pra você